Ah, dabadá, dabadá, dabadá Dabadá, dabadá Era uma vez um tempo de pardais De verde nos quintais Faz muito tempo atrás Quando ainda havia fadas No bonde havia um anjo pra guiar Outro pra dar lugar Pra quem chegar sentar De duvidar, de admirar Havia frutos num pomar qualquer De se tirar do pé No tempo em que os casais Podiam mais se namorar Nos lampiões de gás Sem os ladrões atrás Tempo em que o medo Se chamou jamais Veio um mar queijo Uma terra já perdida E era uma vez Se fez dono da vida Mandou buscar Mandou buscar Ver os corações Nem mesmo mil ladrões Podem roubar canções E deixe estar E deixe estar Que há de voltar O tempo dos partais Do verde nos quintais Tempo em que o medo Se chamou jamais Mais Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Não tempo em que o medo E deixe estar Deu estar E deixe estar E deixe estar Em que o medo